Boa noite, terça-feira, 9 em ponto. A gente vai começar agora a live. Eu queria fazer alguns updates, como eu tenho feito toda terça, para vocês. Eu queria falar quais são as lives que eu tenho assistido e eu volto a reforçar a live da Denise Matar, que tem acontecido duas vezes por semana. Eu tenho falado bastante com ela e eu estou chamando Rainha da Live. São lives super agradáveis de assistir. Ela está arrebentando, os temas estão sempre atuais e super vibrantes. Você não fica entediado nem um segundo. Amanhã ela vai falar com a Elisabeth Cavalcante sobre o Dica Cavalcante no Insta da Omidydale, às 4 da tarde. Outra live que eu quero dar um recadinho e chamar a atenção de vocês é para a OMA Galeria do Tomás Pacheco, toda quarta às 9. Amanhã também às 9. E o tema de amanhã é o que é arte? Acho que vai ser super interessante também. Já estou vendo o pessoal entrando. Daqui a pouco eu vou chamar o Bruno. O que mais que eu queria falar com vocês? Queria agradecer a todo mundo que participou da live da Gabi na terça passada. Foi muito legal. A live está salva no YouTube. acho que um monte de gente já viu. E foi bem bacana. Eu gostei muito. Eu acho que a gente ficou surpreso com o resultado. O feedback foi muito bom. E hoje eu vou conversar com o Bruno Passos, como vocês viram nos meus stories durante o dia inteiro. A gente vai falar sobre arte no Brasil, exoticismo, ciladas e vamos conversar um pouco sobre esse tema que eu acho que vai ser muito interessante. A gente recebeu um recorde absoluto de perguntas. Eu não sei se a gente vai conseguir responder tudo hoje, mas a gente vai tentar. Vocês podem ainda mandar perguntas no box. Eu prometo que vou abrir e vou ler todas. Os comentários eu não consigo ler com muita frequência porque eu presto atenção no que o Bruno fica falando, no que quem tá comigo fazendo a live fala, então me perco um pouco. Mas, olha, tô vendo milhões de corações. Continuem mandando milhões de corações porque a gente gosta. Se estiver fazendo sentido o que a gente tá falando, podem mandar mil corações que a gente sabe que tá no caminho certo e a gente não tá viajando. Eu vou então chamar o Bruno. Acho que ele já tá aqui. Eu acho que eu virei a minha câmera. Ah, voltei. Oi, Bruno. Olá, tudo bom? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Bem-vindo, sua primeira live. Meu primeiro convidado também homem. Então, estamos aqui iniciando um novo ciclo. Eu quero te apresentar para quem não te conhece ainda. Deixa eu chegar um pouquinho para trás, que eu acho que tá me cortando. Tá melhor. O Bruno é um pintor de 35 anos. Nasceu em São Paulo. Ele já foi selecionado e premiado para inúmeros salões de belas artes. Fez uma residência artística com Oz Nerdrum. Falei certo, Bruno? Falou. Tem obras em coleções particulares no Brasil e no mundo inteiro. Instituições também como a Fama e a Pinacoteca de Piracicaba. Bruno, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você também e já vou começar a fazer as perguntas porque tem muita coisa para a gente conversar hoje. Beleza. Primeiro eu queria pedir desculpa a todo mundo que vai rolar um pouquinho de vergonha até eu pegar no tranco aqui. Mas eu tenho 35 anos, eu sou formado em moda há muito tempo atrás na UEL em Londrina e cerca de oito anos atrás um amigo me emprestou um livro sobre o Matite. Eu li e encontrei Jesus. E aí, no dia seguinte, me matriculei num curso de pintura. Entendi que aquilo era o que eu queria fazer para o resto da minha vida e, desde então, basicamente o que eu faço. Eu sou uma pessoa muito curta de capacidade. Eu não consigo fazer muitas coisas. Então, eu sou obsessivamente um pintor. E eu tenho muita sorte que, nessa profissão, a obsessão é considerada uma espécie de qualidade, eu acho. Então, eu dei bastante sorte na vida, nesse caso. Claro. Vamos começar? Está preparado? Eu já vou começar com as perguntas, assim, fortes. Não vamos perder muito tempo porque o tema é extenso. Como você acha que um artista brasileiro pode se destacar no mercado internacional sem apresentar a brasilidade exótica que a gente está acostumado a ver? Como você vê esse destaque acontecendo, especialmente para jovens artistas, vamos falar assim, para quem está tentando se posicionar no mercado internacional? Tá. É importante dizer que a minha participação no mercado internacional hoje, ela é direta com colecionadores. Não necessariamente eu estou dentro do cenário da arte contemporânea. Então, eu vou falar dentro desse recorte que eu pertenço. Eu acho que qualquer artista, independente de se estiver maduro o suficiente ou não, tem que ter que tomar cuidado com o maior problema quando a gente fala em transparecer quem se é. Que é não ser vulgar. Vulgar no sentido de não ser óbvio. Quando a gente fala em Brasil, o que que vem? Puta, Brasil é festa, mesmo lá fora. Brasil é festa, é alegria, é dança, é ritmo, é cor, é saturação. Isso é mentira? Eu acho que não é mentira. Mas isso tem que ser sob os nossos olhos, não sob os olhos alheios. Então, quando eu penso carnaval, é uma leitura muito diferente de quando alguém de fora pensa carnaval. Então, eu acho que quando a gente se posiciona no mercado internacional, eu acho que é muito importante a gente preservar ao máximo a nossa visão interior. Então, dane-se o que eles entendem como dança, como alegria, o que é que seja. Eu acho que é vital me importar com o que me move de verdade. Então, por exemplo, a gente tem essa coisa da musicalidade que é muito forte e é realmente potente. Isso, como isso seria transposto numa pintura? Ao invés daquela obviedade, pessoas dançando e, nossa, aquela, uau, que tal o ritmo de uma cor? Você criar com as cores ou com os valores, certa poesia ritmada que faça uma justificativa desse nosso realmente ritmo. Eu acho que o principal é fazer apontamentos que não sejam tão óbvios num primeiro momento. Então, eu acho que o caminho é muito mais olhar para a nossa visão pessoal do que pela visão de nós. Do que será que o americano espera do brasileiro? Excelente! Eu acho que você está falando sobre uma pergunta que também fizeram aqui, que é a questão da fetichização do artista brasileiro. A gente tem o fetiche. Eu, como mulher brasileira, morei em Nova York cinco anos, morei em Michigan. Eu sei muito bem a imagem que o Brasil tem lá fora. E o quanto isso pode ser positivo e o quanto pode ser negativo. Essa questão do fetiche já é um rótulo que você carrega, que qualquer artista ou qualquer pessoa que queira se internacionalizar carrega por si só. Como evitar isso, na sua opinião? Você falou um pouco sobre usar a musicalidade, o carnaval com as cores, usar a nossa expressão, o que a gente tem de peculiar, através da expressão artística. Mas como evitar, por exemplo, no primeiro contato? Como você quebra esse gelo do fetiche do brasileiro? Essa é uma pergunta difícil. Eu não sei nem se é viável, na verdade. Eu acho que, assim, à primeira vista, preciso aceitar que nós vamos receber uma peixa específica de um tipo de gente. Como qualquer pessoa, né? Os pré-conceitos, eles realmente existem e a gente não pode retirar ele por mera vontade. Eles estão intrínsecos. Eu acho que a única coisa que cabe, é, de novo, é o mais básico e, ao mesmo tempo, mais difícil. Então, assim, é ser muito honesto. Por exemplo, eu gosto muito de natureza, eu gosto muito de... Eu sempre, desde moleque, eu estava em Cachoeira, morava no interior de São Paulo, tudo. Mas qual é a minha capacidade de dizer como é, por exemplo, a Amazônia? Eu nunca fui para a Amazônia. Eu não posso fazer isso. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente segurar a nossa vontade de responder aos teios exteriores, entendeu? Então, eu não posso falar como é a Amazônia, não posso. Mas eu fiquei um mês morando numa ilhota, na Mata Atlântica, sozinho, sem ninguém, no Petar, aqui em São Paulo. E eu sei como é o mato daqui, eu sei como é o rio daqui, eu sei como é o gosto do suor daqui, sabe? E disso eu posso falar. Então, eu acho que, nesse caso, sobre o que fazer pela percepção alheia do exterior, das pessoas de outro país, eu acho que, sinceramente, não cabe a gente fazer nada. A gente tem que muito mais se preocupar e assim, olha, serei fiel ao que me move e torço muito para que eu tenha capacidade técnica de fazer com que isso seja perceptível. eu não acho que a gente pode, como eu vou dizer, não acho que a gente pode tirar quem é o artista brasileiro e falar assim, não, não é esse, é esse, sabe? Eu acho que isso a gente faz através de obras, através de ações, através da sinceridade, assim, é meio que o guia macro para mim. Mas você sentiu isso? Você sentiu esse rótulo? Rótulo, por exemplo, quando você foi morar, você fez uma residência de três meses com o Odiné. Você sentiu isso dos outros artistas que estavam com você? Eram muitos? Imagino que dele não, porque ele está tão acostumado a receber pessoas do mundo inteiro, mas você sentiu esse rótulo? quando você se sentiu julgado? É engraçado, porque eu senti, mas eu não achei ruim, e até era engraçado, porque eu vivia com calor, e estava acostumado a, tipo, a cumprimentar abraçando e beijando. Então, assim, certas coisas são verdades, a gente é meio, vem cá, sabe? E eles não são, eles são, tipo, quando eu fui cumprimentar uma russa, assim, a mulher ficou meio que travada, e a gente era super amigo, né? Então, é engraçado. Eu acho que, sinceramente, assim, do fundo, isso deve ser a última preocupação de alguém. Eu acho que a gente vai para fora, as pessoas vão ler a gente errado no primeiro momento, é fatal, e, dane-se, a gente, acho que o objetivo é extrapolar isso, e dar tempo ao tempo. Eu acho que o principal é entender que, dificilmente, em uma conversa, em uma obra, em uma imagem, alguém vai ter uma totalidade de quem você é. Então, talvez a gente tenha que ir mais devagar, esperar um pouquinho, e tentar fazer com que esse negócio que a gente quase não usa mais hoje, que é o tempo das coisas, seja mais respeitado, sabe? Eu acho que é uma saída mais, é dura, mas ela é mais viável, sabe? Entendi. Concordo com você. Não tem como você quebrar o que o outro pensa de você, né? É difícil. Já é um conceito dele, o que você pode é responder à altura com o que você quer propor, com a sua proposta. Exato. Eu queria falar sobre a pergunta que eu coloquei no Stories, que teve uma imensa maioria de não a essa pergunta, mas teve um sim que eu achei muito interessante. Eu vou primeiro falar qual foi a pergunta. a arte brasileira precisa de uma estética pré-definida para ser aceita no mercado internacional? Eu não me lembro agora a porcentagem, mas assim, foi uma imensa maioria dizendo não, claro que não. Mas você disse que sim. Por que você acha? porque eu acho que a gente tem essa briga de eu não vou ser estigmatizado, eu não sou o que esperam de mim, isso é muito uma luta, mas quando a gente pensa assim, a gente está ignorando que a gente tem características regionais que realmente tornam a gente peculiar. Eu acho que essa briga por nossa, todos são iguais, que é super saudável, ela acaba tendo uma certa distorção que faz com que algumas coisas sejam pastorizadas. Então, assim, a estética brasileira ela vai ser fruto da história brasileira, da geografia brasileira, de um contexto que é particular. Então, quando a gente fala que não, a gente não é uma coisa em si, a gente está dando um tiro na nossa própria identidade. Eu acho que o principal é sempre somar a identidade, tornar ela maior, mais ampla, mas dizer que ela não existe, eu acho que é muito ingênuo, é muito um desejo de tornar igualitário certas coisas que não devem ser igualitárias, porque uma coisa é você tratar as pessoas como iguais, a outra coisa é você dizer que elas são iguais. Isso são coisas que parecem a mesma coisa, mas me parecem muito diferentes. Concordo com você plenamente. Eu acho que você está falando, então, desse fator exótico que o Brasil tem. E é claro que isso chama atenção. E é claro que a gente rompe barreiras com o fator exótico. A gente é um país em desenvolvimento, a gente está começando a nossa história, a gente precisa se destacar e eu acho que não tem problema nenhum se destacar pelo que a gente tem de diferente dos outros países. E países, você vê muito a identidade de cada país da Europa na arte. Eu não vejo negativismo nenhum nisso, eu não vejo nenhum ponto que minorize a questão de cada um ter sua identidade e usar também através da arte. Certo? Eu concordo plenamente. Uma pergunta que eu achei muito legal. A arte brasileira precisa ser feliz, colorida? É engraçado que quando a gente fala arte brasileira é como se fosse uma entidade, a gente esquece que são pessoas. E eu posso ser só feliz? Lógico que não. Eu vou ser puto, alegre, com o tesão, com o tédio, com tudo que eu possa ter. Então, quando a gente acredita um tipo de sentimento para uma população inteira, isso sim para mim é um equívoco, porque aí você está dizendo que aquela pessoa, aquela imensidão de possibilidades é uma coisa só. Ela é só um sentimento, ela é só uma faceta, sabe? Então, eu acho que não, eu acho que ela pode ser feliz e eu acho que ela não deve ser pensada como entidade, ela deve ser pensada como uma pessoa é. Então, uma pessoa, ela pode ser majoritariamente feliz, como ela pode ser majoritariamente depressiva, o que é que seja, mas ela é mais que isso, sabe? Então, quando a gente fala se ela é alegre, ela pode ser em sua maioria mais alegre que alguma outra cultura, é lógico, vai ser, mas a gente dizer que ela é só isso, eu acho que aí que reside o problema dessa questão, sabe? Aí eu não acredito. Aí você está limitando e aí você está justamente abraçando o estereótipo e o rótulo do carnaval, do oba-oba, que é o que a gente não quer, é o que a gente luta todo dia para fugir desse rótulo, né? Claro. Outra pergunta que eu achei muito interessante, a arte tem nacionalidade? O mercado espera algo específico de um artista dependendo do seu país de origem? A gente falou um pouco sobre isso, sobre essa identidade que a gente consegue reconhecer na arte internacional, mas o que você acha disso? O que você pensa? Eu acho que dificilmente a arte tem nacionalidade, mas eu acho que a arte tem muita regionalidade. O que isso quer dizer? Quando a gente fala, voltando ao exemplo da Amazônia, por exemplo, quando a gente fala da Amazônia, se você, eu estou aqui em São Paulo, se eu perguntar para um paulistano, a chance dele ter ido para a Amazônia é muito pequena. Esse cara, ele vai se sentir representado como? Quando eu coloco um rio em Big Tag? De jeito nenhum. Então, eu acho que assim, é possível ser regionalista, isso faz todo sentido, porque são características muito específicas que são vivenciadas. Mas quando a gente tem um país tão grande quanto o nosso, para ser bem óbvio, para ser a dimensão continental, que é o que se fala, eu acho que é impossível uma unidade estética, exatamente pela dimensão física do espaço mesmo. Então, eu acho que a geografia, a história de um lugar tão grande, ela não pode ser sintetizada em uma vertente estética, sabe? Eu concordo plenamente com você. Eu estou lendo alguns comentários, gente, eu não vou conseguir ler tudo, mas podem continuar comentando, que de vez em quando eu consigo pegar um ou outro aqui. O Tom Salles falou, as esculturas do período barroco no Brasil são completamente diferentes das da Europa. Exatamente, a gente tem essa identidade forte, que você consegue visualizar, a diferença é muito clara, né? Sim, sim. E também, é engraçado, porque esse tipo de diferença, ele tem alguns fatores que, até o que é ruim, fica bom, de certo modo, porque a falta de capacidade técnica fez com que fosse necessário desenvolver certas técnicas. Então, até nos momentos de falta, e não quero romantizar a desgraça, mas até em momentos de falta, é possível encontrar soluções que expressem uma intencionalidade artística, sabe? Então, bem, é isso, fugindo um pouquinho do caminho aqui. Não, mas é isso, você respondeu a pergunta, o comentário, na verdade. Muita gente falando que concorda com você, muita gente falando com você, seus contatos, que eu não conheço ainda, eu estou vendo muita gente de fora, inclusive, assistindo a gente, Bruno. Estou vendo várias pessoas de fora. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado de arte, então. Eu vou ler umas perguntas do Tomás Pacheco, da OMA. Ele fez uma pergunta que eu achei bacana para você responder. Artista que se coloca contra o mercado, tem espaço? Essa é uma boa pergunta mesmo. Essa é uma boa pergunta. Essa é, essa é. É até um prazer quando há algum tipo de provocação, sabe? Eu acho saudável. Se ele tem algum espaço, quando ele se coloca contrário, dificilmente ele tem algum espaço. Principalmente do ponto de vista financeiro, de crescimento, tem um teto. O meu Instagram, ele tem um teto muito diferente do cenário de arte. e eu preciso aceitar isso. Essa pergunta, ela me lembra algumas coisas também, porque o que acontece? Eu acho que o artista, e eu mesmo fui essa pessoa muito antagônica, onde eu tinha um receio muito grande do segmento artístico. Eu ainda tenho grande parte. Por quê? Porque a gente tem um status atual onde realmente a gente não pode falar que é mentira, que existam nichos, que esses nichos sejam fechados. Isso é verdade. E também porque nosso mercado é pequeno. Então, é natural que seja assim. Porém, durante algum tempo, eu mesmo era uma pessoa que me colocava muito contrário a isso. E eu entendi que a contrariedade, ela é uma certa nulidade. Eu acho que combater as coisas, não me parece que é a melhor alternativa. É um pouco, viajando muito além, é um pouco o que o Nietzsche falava, que ele comentava que existiam dois tipos de morais, a do escravo e a do senhor. A do senhor, ela era uma moral onde você criava coisas, onde você não se importava, você era tão forte, tão potente, que você não teria problema com ninguém, que se tivesse coisa ruim, você passava por cima, você não liga. Então, você não se afeta. E aí tem a moral do escravo, que é alguém que não tem força o suficiente para agir, e mediante essa arma de socação que ele sofre, ele se torna ressentido. E o ressentimento é um grande vilão na arte. Por quê? Porque o ressentido, ele só pode atacar aquele que o ressente, porque ele sabe que ele é fraco e ele sente pouco poder de criação e aquilo mina as coisas. Então, voltando um pouco na arte, eu acho que quando a gente combate o que a gente não gosta, dificilmente isso é produtivo. Por quê? Porque o próprio ato de combater implica da gente ser mais fraco ou impede igualdade. Agora, o que eu, por exemplo, tentei fazer? Eu tentei me preocupar menos com esses cenários e falar assim, olha, a única coisa que me compete, que eu consigo dominar, eu posso pintar, que nem um nádico, sem parar, pintar, pintar, pintar. E tomara que eu entre ou não entre, mas tomara que eu consiga poder continuar fazendo. E a partir do momento que eu tomei essa diretriz, eu notei que as coisas se tornaram mais fluídas. E mesmo que minhas ressalvas a hora se confirmem e a hora se sejam totalmente equivocadas, isso não me afeta mais tanto. E eu acho que é muito mais saudável não ser um antagonista ao mercado, mas também não ser... O principal é assim, seja o artista que você é e o mercado será o mercado que ele é e se essas coisas se juntarem, se elas se reunirem, vai ser um processo orgânico. E dificilmente você consegue desenlaçar o orgânico. Então, essa organicidade já tem uma potência que torna as coisas maiores, sabe? Então, eu sei que eu dei uma volta meio grande, mas é meio que isso. Não, mas o que você está falando faz todo sentido. Eu acho que quando você falou muito sobre lutar contra o mercado e aí você, de uma certa forma, fica menor, você se sente numa ponta mais fraca, eu acho que não é isso. Eu acho que você gasta energia. Você lutar contra o mercado é um gasto enorme de energia. É claro que o modelo da galeria, a gente não chegou ainda no modelo ideal. A gente está lutando para isso. Eu, principalmente, estou lutando muito. Eu vejo o próprio Tomás que fez essa pergunta da Oma. Está lutando para isso. Eu conheço vários jovens galeristas, a Verbe, algumas galerias que eu conheço que estão lutando para tornar o mercado muito mais convidativo, para a gente ter uma presença muito mais relevante e se tornar realmente importante. É uma coisa que eu sempre reforço, que eu sempre bato na mesma tecla. Para você ser relevante hoje em dia como galerista, você precisa fazer um trabalho muito bem feito. Você precisa fortalecer muito essa relação com o artista porque tem que se diferenciar. O artista já está no mundo, ele já está se expondo. Então, a parte comercial já está muito solta. Como você cria realmente uma relação que seja benéfica para as duas partes? Esse é o ponto. E eu acho que o artista que também se rebela contra o sistema, contra o mercado, eu acho que esse é um discurso também já muito trapassado, Bruno. Eu acho, eu concordo, eu penso que você está analisando isso tudo agora. Você passou por várias fases na sua trajetória e é um discurso muito ultrapassado do tipo, eu não preciso de ninguém e eu posso ficar sozinho e não é bem assim. A gente precisa chegar no meio termo onde eu possa te entregar o que você precisa e a gente possa trabalhar de uma forma que todo mundo saia satisfeito. Eu como galerista, você como artista e o próprio público que a gente quer atingir. Eu acho que achar essa fórmula é o que a gente precisa fazer juntos e ao invés de lutar contra o mercado e se debater e perder energia, por que não canalizar a energia para a gente achar uma solução juntos? Eu acho que isso é muito mais a saída. Concordo. Concorda com isso? Totalmente, totalmente. Eu demorei para concordar com isso, mas tem certas coisas que a gente precisa, eu acho, acalmar o nosso ímpeto revolucionário e entender mais porque assim, dificilmente o nosso antagonista ele é o vilão e a gente é o mocinho. Existem muito mais linhas lindas nisso, então quando a gente aceita um pouco da nossa canalite, é mais fácil aceitar que os outros também tenham problemas ou que uma estrutura de mercado não seja a que a gente está acostumado. Eu acho que essa maturidade, infelizmente, ela vem com o tempo, mas ela é muito saudável, muito saudável. É, eu acho que é um processo do artista também de ter essa maturidade e de querer unir forças. Eu acho que essa é a grande saída, unir forças. O mercado não é ideal, eu como galerista não acho que o mercado seja ideal, eu enfrento no meu dia a dia inúmeros problemas também, assim como os artistas enfrentam e o que a gente precisa fazer é unir essas forças. Eu vou, então, pular uma pergunta do Tomás e depois eu volto e vou para uma outra pergunta que eu achei também que linka com o que você falou agora. Você acha a arte ainda elitista? Como vê a arte em um país como o nosso? Eu acho que a arte ainda é elitista, eu acho que a arte será elitista, eu acho que ela só deixará de ser elitista quando todos formos elite, o que dificilmente vai ocorrer. Eu acho que nesse quesito é importante a gente não ser ingênuo. Por quê? Porque para você conseguir adentrar os códigos, as linguagens artísticas, é preciso de conhecimento, é preciso... peraí, deixa eu ver que agora a Bianca está dando... Pausou o seu... O meu pausou? O seu pausou, já voltou. Então, só recuperando. Saiu aí que eu falei que eu acho que é elitista, sim? Sim, sim, sim. Exatamente. Você precisa de um treino, você estava falando sobre isso. Exato. Então, eu acho que a gente não pode achar que o aprendizado de uma linguagem, porque a arte é linguagem, né? É igual um idioma. Se eu quero saber francês, se eu quero ler alguma coisa em francês, e se achar maravilhoso que alguém escreveu em francês, eu preciso estudar francês. Eu preciso entender os mecanismos de linguagem que implicam na beleza daquela língua. Então, na arte é a mesma coisa. Eu não vou conseguir apreciar a totalidade de uma obra se eu não estudar, se eu não entender os signos que permeiam aquela atmosfera. Então, eu acho que eu não posso falar que a pessoa que trabalha 10 horas por dia pega um ônibus, fica no translado duas horas, fez o diabo a quatro, vai conseguir chegar no final do dia e sair estudando a história da arte. Então, eu não posso ter esse canalha que fala que isso é possível. Entendeu? Eu posso tentar fazer com que ela seja o mais acessível possível. Isso é importante. mas eu não posso romantizar e dizer que ela será democrática, que eu farei uma arte onde todos podem entender. Por quê? Porque, de novo, toda apreciação, eu acho que ela requer estudo. E tem certas coisas que a gente só aprecia depois. É igual o próprio... Eu não tomo vinho, por exemplo, mas quem bebe? Para você começar a gostar de vinho, você treina e aí você vai aprendendo e aí o seu paladar vai se tornando um pouco mais refinado. Sua sensibilidade vai se alinhando com as características intencionais que alguém desenvolveu em um vinho. Então, assim, na arte é a mesma coisa. É lógico que o figurativo, por ser a mimesis, por ser certa espécie de espelho, ela é mais fácil de ser percebida. Porém, a totalidade de uma obra, eu acho que ela só pode ser absorvida por aquele que estuda. Infelizmente, mas não cabe a minha vontade de fazer com que isso seja diferente. É assim e eu espero que isso seja cada vez mais abrangente. É lógico que é. Na Noruega, muito mais gente vai ter acesso do que no Brasil. Isso é fato. Mas eu tenho que saber que nunca vai ser possível que a arte seja essa coisa massivamente apreciada porque é preciso muito trabalho para conseguir apreciar. Infelizmente, eu acho. Concordo em partes com você. É o pão. Não, eu concordo, eu acho que você está falando sobre você, sobre o tipo de arte que você aprecia e sobre o que você produz, a sua criação. Uma coisa que eu estou aprendendo muito com vocês, artistas, que eu acho o ponto crucial para as obras é você produzir ou você criar ou o seu fazer artístico não depender da comercialização. Ou seja, é claro que você quer vender uma obra de arte, eu quero vender, isso é óbvio. Mas quando você cria alguma coisa, isso é um processo seu. Se vai atingir o outro, é outra história. Mas essa criação é um processo seu. Então, como eu acho que isso é uma coisa muito sua e o que você está falando é muito da sua arte, do que você estuda, do que você está acostumado, eu concordo com o que você está falando. Eu discordo no sentido de que eu estou vendo a arte cada vez mais democrática. Eu estou vendo esse movimento também. Eu acho que até por causa das mídias sociais, eu acho que as pessoas estão muito mais acostumadas a ver arte. A arte não está mais se limitando aos museus, que são inacessíveis para muitas pessoas. Ou galerias, que muitas pessoas ainda se sentem muito intimidadas em entrar. Eu vejo cada vez mais um processo de aproximação que eu acho que é um mérito muito das galerias de hoje em dia, que estão aproximando o público. Cada vez mais eu tenho convivido com pessoas que têm esse intuito de fazer a arte mais democrática. não estou falando só as galerias e as feiras de arte também. Muitas pelo mundo fazem uma arte até mais acessível financeiramente. Então, eu acho que a gente pode caminhar sim para essa arte um pouco menos elitista e democratizar um pouco mais nesse sentido. Não, sensacional. Eu só quero estar errado, na verdade. É, exatamente. A gente está lutando para isso, né? Você está fazendo uma análise do que é parte do cenário atual e eu estou dando uma visão um pouco mais otimista que também faz parte do que está acontecendo. Eu acho que o que você fala faz muito sentido no sentido que, assim, isso é uma régua muito grande. Então, é possível ainda ser muito mais democrática do que é. Não é possível ser totalmente democrática e eu tenho certeza que não é. Mas ainda tem uma margem muito grande que pode crescer. Eu acho que eu concordo com isso totalmente, cara. Eu acho que é um pouco o nosso papel. Eu como galerista, você como artista, a gente democratizar um pouco mais. A gente, agora, o Bruno parou. Não sei se eu parei, gente. Vocês estão me vendo? Estou. Está me vendo? Você que deu uma travada. É, está tudo normal aqui. Tá. Eu estou vendo esse movimento e eu estou trabalhando para isso. Eu acho que o artista também precisa trabalhar. Você tem as suas obras na mídia social, você se faz muito acessível. Você é o zero artista com a aura do inatingível. Você é um cara acessível. Você responde Facebook, você responde mensagem. Você está sempre em comunicação com qualquer apreciador da sua arte. Isso é uma forma que você está fazendo de democratização também. Por mais que a gente esteja ainda num ambiente elitista, você está se tornando um pouco mais acessível. Isso eu acho um mérito enorme seu. Eu recebi várias perguntas. A gente está discutindo muito sobre o momento atual, que a gente está vivendo como sociedade mundial. E eu queria ler para você, eu juntei as perguntas em uma da Pâmela Carpes. Eu queria ler para você como a pandemia afeta a arte e vice-versa. Eu acho que isso... Eu vou voltar um pouco àquele ponto onde a arte não é uma entidade. A arte são pessoas fazendo coisas. como afeta a arte, como afeta eu, como afeta você, como afeta qualquer um. Eu acho que não existe esse ser sem cara. Então, afeta eu do mesmo jeito que qualquer outra pessoa, que o vendedor, que a diarista, que o dono de empresa, o que seja. Por quê? Porque é um momento onde existem limitações físicas e psicológicas de certo modo e isso implica em certo travamento. Então, eu acho que é unânime que isso é ruim. É unânime. E eu acho que tem que tomar cuidado para a gente não romantizar o fato de artistas crescem durante crise. Artistas são o baluarte da bondade. Enfim, eu acho que a gente não pode colocar a arte como sociologia 100%. A arte, às vezes, ela vai ser fraca, porque ela tem que ser fraca, porque ela não é uma resposta moral. A arte é uma resposta emocional, então é natural que ela decaia em algum momento. Se você pegar o Matisse, cara, o Matisse, um dos maiores da história, durante a guerra, ele não fez grandes coisas. Ele fez um outro trabalho, mas assim, não existiu aquele nossa, o Matisse na guerra, salvou o planeta. Eu acho que isso é um erro atroz, assim, sabe? Então, a gente é mais um tentando ser melhor e é basicamente isso só, sabe? Não tem muito mais. Bruno, maravilhoso o que você está falando. Eu estou sentindo uma pressão enorme na arte para esse momento. É claro que a gente sabe a importância da arte. Todo mundo está falando. Eu vejo muito, as pessoas estão lendo muito, vendo muitos filmes, claro, vendo música e apreciando a arte. É óbvio que o escape sempre é a arte. Claro, é o nosso antídoto, né? Para a vida. E sempre foi, em qualquer momento. Mas, atribuir a vocês, artistas, uma posição e uma função social nesse momento, eu acho que é um peso muito grande. vocês, assim como qualquer outro ser humano, vocês estão passando por tudo que a gente está passando também. Vocês estão fragilizados, vocês estão ansiosos, vocês estão tendo milhões, vocês estão em um turbilhão de sentimentos e por serem mais sensíveis que a média, porque vocês são artistas, vocês estão vivendo isso tudo de uma forma que a gente não pode simplesmente entregar o problema para vocês e dizer me entretenha. Isso é muito errado. Certo? Você concorda, eu concordo demais, cara. E, assim, uma grande, sobre essa palavra que você falou, acho que ela é importante, entretenimento. A gente tem que entender que a arte pode entreter, mas a arte não é essencialmente entretenimento. Então, existe algo que é gostoso, que é bobo, que é leve, que é bom e que pode ou não ser arte. Quando você vê um filme, mesmo um quadro de menor importância, isso pode acontecer. mas nem toda obra, nem toda arte vai servir para divertir alguém. Não é esse o propósito. Eu acho que parte do propósito da arte é reviver as pessoas, é fazer com que elas notem que elas sentem alguma coisa de novo. Entreter não é exatamente isso, é uma parcela disso. Eu sei que eu desviei um pouco de novo. Não, mas é isso. E, assim, a função de vocês muito é que a gente identifique em nós mesmos as nossas carências, as nossas ansiedades. Eu vejo em mim, através da sua arte, onde eu preciso, o que eu preciso questionar sobre a minha vida. Então, assim, eu não acho que seja um entretenimento. Eu acho que é uma troca muito mais. Eu acho que é uma linguagem muito mais do que uma troca, até. É uma linguagem, é uma forma que a gente se comunica de forma completamente subjetiva, que você, quando criou, você pensou numa coisa, mas eu analiso de outra forma. E essa interseção, para mim, é onde a arte se cria. Do que eu pensei que não consigo expressar e do que você fez que é expressado, que você se expressa através da arte, através da sua pintura. Então, é essa interseção que eu acho que é onde a gente se encontra. E essa interseção precisa ser cuidada. A gente não pode tornar essa linguagem uma obrigação de vocês de retratar. É claro que muitas obras estão acontecendo agora. Existe, como eu falei na outra live, um museu virtual sobre o Covid-19 com obras feitas nesse período. Mas, por exemplo, a própria Paula Klin está falando aqui. A gente fez uma live também, ela falou sobre isso, ela está no momento de casulo. Eu acho que o Marcelo Greco também fala muito sobre isso. A gente está no momento de analisar o que está acontecendo e esperar. A gente não sabe o que vai acontecer. E vocês também. Então, eu acho que essa produção desenfreada não tem propósito nenhum. Eu acho que é um momento muito mais de análise, introspecção e casulo, mesmo recolhimento, do que produção desenfreada. Penso assim. Aí, eu também linkei com uma outra pergunta que a gente recebeu. O isolamento aumenta a criatividade? Cara, eu acho que sim, mas eu acho que isso não é nada bom. Por quê? Porque, lógico que aumenta a criatividade. Você está enjalado num apartamento, amastocado, sem conseguir pintar. Você precisa ser criativo para conseguir continuar trabalhando. Opa, vai aumentar a minha criatividade. Isso é bom? Isso é insuportável, cara. Isso é chato, isso dá raiva, isso dá todos os sentimentos ruins que você pode imaginar. Então, assim, aumenta a criatividade porque é necessário que se tenha a criatividade para trabalhar. Eu estou falando sobre a minha experiência, né? Mas, do ponto de vista que isso é positivo, eu acho que não é positivo. Embora aumente, eu acho que é um porre, cara, que você precisa ser criativo para trabalhar. Porque, assim, eu já estou trabalhando, Jesus, eu preciso pensar em maneiras mirabolantes para eu continuar trabalhando. então, sim, a gente estimula a criatividade e não, isso não é uma coisa gostosa, nem um pouco, eu acho. Eu concordo 100% com você. Eu não sou artista, mas convivo com vocês diariamente, ainda mais agora. Eu tenho falado muito mais com vocês, inclusive, do que eu falava antes, porque, por vários motivos, o projeto que a gente está fazendo juntos, assuntos que chegam, acho que a gente ficou mais próximo, é engraçado, nesse momento as pessoas estão mais próximas, mas eu vejo muito isso e como a gente precisa respeitar o momento de cada um também, então, acho isso essencial. Vamos falar um pouco sobre pintura. A Laís Piedro fez uma pergunta, grandes pintores pintam com coração ou é tudo questão de técnica? Eu acho que é uma falsa dicotomia aí, porque não existe essa comparação. Por quê? Porque para você pintar com coração, para você chegar no estágio onde o seu trabalho é realizado de modo orgânico, onde você pode, sua mão, uma continuidade da sua raiva ou do seu tesão, é preciso que sua técnica seja tão, tão afiada, onde você nem pense que está realizando. Então, assim, para mim o grande ponto é que para você pintar com coração, antes de tudo, é preciso um domínio da ferramenta, um domínio da linguagem. E uma vez que você tem esse domínio, ou quão maior for o domínio, maior será a sua capacidade de pintar com coração, nesse caso, ou utilizar os sentimentos. Então, eu acho que a técnica ela é inerente, ela é o primeiro, ela é a base, não há coração num quadro se não há linguagem. Então, um escritor, ele só pode fazer um livro fantástico, ter um livro da alma dele, se ele tiver a capacidade técnica de expressar os sentimentos através dessa plataforma. E com a pintura, eu acho que é a mesma coisa. Não existe essa mágica de, de repente, eu fiz esse coração, nunca tinha pintado. Então, eu acho que o treino, a disciplina e a técnica levam a pincelada feita com emoção. Eu acho que essa é a ordem, sabe? É bem o que você está falando do seu método, do seu processo. É, eu sempre, eu acabo sendo meio fechadinha. Você fala de você, é óbvio, você conhece, você fala do seu conhecimento. Eu vejo exatamente isso em você. Você se descreveu agora pra mim. E você faz esse exercício diário. Eu vejo que a pintura pra você é uma necessidade diária. Isso que eu acho muito interessante. Por mais que você, de repente, esteja num dia não tão propício, você meio que se obriga a pintar e talvez, pintando, o seu dia fique melhor. Não sei. É, eu acho que que é um ofício, de certo modo, a gente, essa romantização me incomoda um pouco porque todos os artistas que eu admiro muito e que eu conheci, quando eu fui conhecer o cubano, o Júlio Larras, quando eu fui conhecer o Odd Nerdron, lá da Noruega também, enfim, quando eu conheci essas pessoas, eles tinham um comportamento que eu fiquei muito feliz de me identificar, que eles eram pintores, eles eram, eles realizavam um ofício. pintores não são rock stars, a gente trabalha, é um dia igual o outro, igual o outro, eu imagino que a pintura, eu sempre falo que a pintura pra mim, ela não é paixão, ela é fome. Eu acordo, eu não acordo apaixonado por pintar, mas eu preciso pintar, igual eu preciso almoçar, se eu almoçar eu fico louco, se eu não pintar, eu fico louco, cara, então, a criação, ela não se coloca como um romance, um amor pra mim, ela se coloca, é com o estômago mesmo, sabe, é como sendo uma necessidade básica que eu apenas realizo. Muitas pessoas perguntaram, inclusive, sobre o processo que você teve, você tinha uma marca de camisas, certo? Uma marca de roupas, e você largou qualquer outra profissão que você teve antes pra pintar, e como foi isso? Foi natural? Eu já li muito sobre, esse processo todo, através até da Camila, sua mulher, que fala muito sobre essa transição que vocês tiveram juntos, mas eu queria que você falasse um pouco pra quem não conhece, e muitas pessoas me perguntaram sobre isso, como foi essa transição? Eu acho que, assim, é muito, muito, muito difícil ser artista, muito difícil, mas eu acho que é muito mais difícil estar junto com o artista. Então, o que eu passo, vamos dizer assim, de esforço e dificuldade com a profissão, a Camila é dez vezes mais. Por quê? Porque ela me propicia que isso consiga acontecer. Quando a gente tinha uma marca, era uma marca bem pequenininha, a gente fazia tudo online e tal, mas tinha certa relevância no cenário. eu era toda a criação e ela era toda a administração do processo. Me emprestaram esse livro, eu li, encontrei minha igreja, e no dia seguinte... Qual foi o livro de novo, Bruno? É, o livro do Matisse, saiu pela COSAC, se eu não me engano, chama Escritos e Reflexões sobre Arte. Tá. Nossa, que pesado. Eu vou colocar depois, amanhã no post que eu coloquei das suas obras, hoje eu coloco esse livro também, para as pessoas adotarem. Legal. Então, o que aconteceu? Eu li, e aí rolou esse choque, eu entrei num curso semanal, pintei uma pintura, em duas semanas lá, horrorosa, e vi que era aquilo. E aí foi muito louco, porque eu peguei e virei para ela e falei assim, olha, eu não consigo fazer mais nada, eu não tenho rumo, alguma coisa aconteceu que deu ruim, e eu só consigo fazer isso. E aí nessa hora, ela é muito mais corajosa do que eu, porque é muito mais fácil para, o artista é sempre mais, sabe, é mais fácil. A Camila pegou o olho e falou assim, meu, eu nunca vi você dar migué em nada, assim, se infelizmente é isso que é, eu vou apoiar e bora lá, e cara, eu vou fazer tudo, e assim, ela literalmente fez tudo da conta, eu aparecia, tipo, a minha carinha, porque era eu que aparecia mais, mas ela fazia tudo, e isso me propiciou, mais do que qualquer coisa, uma tranquilidade, uma paz de espírito, porque assim, para pintar eu preciso, cara, eu preciso estar focado, e assim, ela me permitiu germinar, sabe, então, se não fosse, é muito louco, porque a vida do pintor era muito solitária, porque o meu trabalho é solitário, tudo me desconcentra muito fácil, porém, é um trabalho solitário que precisa de mil pessoas te segurando, te apoiando, é muito louco, então, a Camila, basicamente, fez com que eu me tornasse pintor, porque, mesmo quando eu comecei, eu peguei e comentei com ela, pô, estava pensando em ir para Noruega, imagina, porque, nossa, ele aceita umas pessoas, mas aquela, né, se colapolou bem, bem bobo, assim, a gente com a marca, aí ela pegou e falou assim, pô, e aí, manda? Eu falei, não, mas aí eu tenho que ficar três meses lá, isolado, ela falou assim, mas isso daí não é a razão da sua vida, não é tudo mais, eu falei, ela falou assim, manda, e esse tipo de coisa, me falava assim, caralho, eu vou fazer um negócio assim. a melhor coisa do mundo, você ter uma pessoa que te sentive dessa forma, você não podia ter uma companheira melhor, né? não podia. sabendo as dores e a delícia que é estar com um artista, ela te incentivar dessa forma, é assim, tirou a sorte grande, sem dúvida. Gente, eu tô vendo vocês comentarem super, Bruno, as pessoas estão comentando super aqui, eu aqui não tenho capacidade ainda de lidar com quantidade absurda de perguntas, interagir com o Bruno, porque eu não vou ficar louca só lendo sem entender o que ele tá falando, mas assim, tô vendo a Paula Klein dizendo, por exemplo, que ela não tá vendo nada interessante, artístico, nesse momento, eu tô vendo, olha, é engraçado que tá tendo um diálogo aqui, as pessoas estão se comunicando, fazendo perguntas um pro outro, então o Tom Salles falou com a Fabi, consumo comercial ou visual, eu não vi o comentário da Fabi, a Lorena tá falando, isso vai de cada um, Bianca, alguns artistas podem se expressar através da arte pra passar por um momento como esse, claro, eu acho que o fazer artístico é justamente também um desabafo, uma necessidade e você não pinta quando você tá feliz, você pinta, Bruno, por exemplo, todo dia e muitos artistas também, imagino que estejam, sim, produzindo muita coisa que vão descartar depois, que talvez não vão identificar como arte, como algo que eles queiram mostrar pro mundo. Penso eu. Bruno, eu tô até perdida. Não, vou que mais, eu não chego a passar. Tanta gente aqui comentando, a emoção pode vir o Augusto falando de vários aspectos, às vezes pela técnica, outras pela expressão, a necessidade de praticar, a sensibilidade todo dia, concordo com a Paula, lembro de quantas vezes praticamos e fazemos testes até produzir uma obra. Demais, gente, eu tô amando, eu tô sentindo que é um lugar de encontro mesmo de vocês. Tem uma pergunta que me mandaram agora pra você, Bruno. Qual foi o maior desafio de sair de um trabalho comum para a pintura? O Bruno falou. Foi justamente o que você respondeu agora. Por exemplo, eu sofro muito com a pressa e com certeza é um ritmo do trabalho que eu levava. Acho que você falou um pouco sobre isso. Você quer adicionar alguma coisa? Eu acho que pelo menos eu vou falando um pouco sobre a pintura. Eu acho o que acontece comigo quando eu pinto o quadro terminado eu acho que ele tem que ser pensado como efeito colateral do processo. Eu tenho que querer o processo. Quando eu quero o fim aí danou. Aí eu acho que a ansiedade ela toma a razão. Eu acho que aí o propósito se perde. a sinceridade ela se torce um pouco. Então assim o pintor no meu caso eu tenho que amar o processo e às vezes uma coisa que eu gosto também às vezes de falar é um quadro meu pode durar de 30 até sei lá 60 dias trabalhados. E quando ele dura 60 59 vezes não deu certo. 59 vezes acabou no lugar errado. Acabou não acabando. Então assim a maior a imensa maioria do tempo é o estágio errado e é o processo. Então assim pra você ser artista eu imagino que antes de qualquer coisa é vital que se ame o processo mais que se ame a conclusão. Porque se você pensar só na conclusão danou. Maravilhoso Bruno é isso. Eu acho que é isso. Quando vocês entenderem você já sabe mas quando todo mundo entender que o processo é o mais importante tudo vai fluir melhor. Eu digo como galerista é muito mais fácil pra mim conseguir trabalhar com um trabalho com uma obra autêntica e genuína e que realmente tenha tido um processo forte isso vai refletir muito mais no meu trabalho de mostrar pro mundo em primeiro lugar. Meu trabalho é mostrar o seu trabalho e o meu segundo trabalho é fazer isso viável comercialmente pra gente. Eu tenho muito mais força se for um processo genuíno e autêntico do que algo feito para o mercado como uma encomenda. Então assim você falou tudo eu acho que o que você disse é essencial. Tem uma pergunta interessante também se pudesse sugerir uma só coisa para que o trabalho artístico fosse mais valorizado e tornasse possível que mais pessoas vivessem exclusivamente da arte no Brasil o que seria Bruno? Guilherme N.V. Te perguntou. Qual é o começo? Só que eu me perdi um pouquinho. Peraí deixa eu voltar aqui. Se pudesse sugerir uma só coisa para que o trabalho fosse mais valorizado e fosse mais viável produzir arte no Brasil que é também o que a gente está falando o nosso tema. Eu acho uma só coisa que fosse possível sinceramente eu acho que o único caminho seria o estudo que é muito boring que ninguém quer fazer entendeu? Então assim infelizmente a saída e ela existe ou ela é inviável para certas pessoas ou ela é realmente um gasto de energia então não há uma solução bonita a solução ela existe ela passa pelo treino ela passa pela disciplina de estudar o assunto mas ela precisa de disposição então assim uma coisa que as pessoas precisam é de disposição se elas estiverem vivas e tiverem tempo físico para estudar eu sugiro que elas estudem porque a arte é um tesão cara quando você começa a ver as coisas maravilhoso Bruno a gente está com cinco minutinhos para encerrar voou sério eu não vi o tempo a gente tem um monte de perguntas ainda me perguntaram muito sobre a sua infância quanto da sua infância você trouxe para os dias atuais eu estou vendo aqui também uma outra pergunta arte é o produto de uma ideia ou sentimento transmitido através de um veículo que no meu entendimento toca o espectador consigo mesmo para isso a técnica deve estar afiada não é uma pergunta é um comentário mas super pertinente recebi várias perguntas até sobre monogamia aqui no Instagram né as pessoas realmente eu acho que esse negócio do anônimo é muito interessante as pessoas perguntam sobre muitas coisas que a gente não esperava escutar o que o pintor figurativo precisa ter em mente quanto ao marketing do seu negócio você se vê você acha que o seu estilo difere dos outros e você precisa se posicionar de uma forma diferente também eu acho que todas as pessoas tem suas particularidades contanto que elas construam essa particularidade eu não acho que eu acho que qualquer pessoa independente de figurativo ou não deve se preocupar em se fazer entender então como eu te falei a dificuldade de treinar as coisas de treinar a apreciação artística o que eu faço particularmente é além de pintar além de realizar o ofício eu tento sempre decupar quais são os símbolos que me fizeram construir essa ferramenta então se fosse dar um conselho simples seria torne tangível para o leigo como você criou aquilo porque aquilo é muito mais a representação final ela é só a capa de tudo que você sentiu então quanto mais você conseguir tornar isso claro mais fácil vai ser para você vender sua obra e continuar fazendo o que você faz maravilhoso Bruno estou aqui nervosa porque daqui para baixo não foram respondidas já ouvi várias pessoas falando precisamos de outra live com Bruno sim vamos fazer outra live porque sério a gente precisa terminar porque senão vão cortar a gente a gente perde essa live vai ficar salva nos stories da galeria mas depois vai para o youtube todo mundo vai poder assistir o Tomás Pacheco entrou agora então ele precisa voltar lá no começo porque a gente respondeu várias perguntas dele a Alanceabra o Ian a Gisele um monte de gente falando com a gente milhões uma pessoa perguntando tomara que dê tempo para responder minha pergunta desculpa eu já nem vejo mais aqui a sua pergunta mas mandem vamos fazer de novo a gente volta Bruno o que você acha? volta eu sinto que a gente falou sei lá um décimo do que a gente poderia ter falado e tem muita coisa ainda para a gente discutir certo? tem bastante tem bastante eu acho que todo mundo gostou estou vendo muita gente elogiando que bom Bruno te agradeço imensamente muito obrigada por você ter aceitado o convite foi uma live muito especial eu acho que a gente realmente tinha muita coisa para conversar você tem muito a dizer e assim eu acho interessante o desafio que você propõe para mim como galerista para o mercado e as propostas que podem vir dessa conversa como a gente consegue melhorar para de repente chegar ao ideal um pouquinho mais para caminhar para esse caminho tá bom? obrigada gente boa noite adorei a participação de vocês desculpa mas a gente volta e continuem mandando perguntas que a gente vai responder todo mundo volta 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 preciso desligar senão a gente vai perder a live gente obrigada amei até mais boa noite até mais tchau tchau valeu obrigado Bruno ou não